Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está no nosso último dia, Miranda do Douro E a gente foi no supermercado Não deu pra mim fazer a entrada no supermercado Porque quando eu resolvi gravar, já estava quase saindo do supermercado A gente foi em dois Eu fiquei alucinada com os preços das coisas no supermercado e na Espanha Eu achei muito barato Eu estou flipando com o preço das coisas aqui em Portugal Olha o preço do azeite, R$ 2,99 O outro azeite, R$ 8,99 Muito mais barato que na Espanha Olha esse outro azeite, R$ 6,79 Tá, vai a bolveradinha Gente, olha aqui Polvilho azedo, R$ 2,59 E o doce também, R$ 2,59 Mas olha isso Fubá, farinha de milho A R$ 0,69 Eu estou flipando Porque é muito barato Levei fubá Tapioca brasileira, olha isso R$ 1,69 Muito barato Olha aí tudo que eu estou levando E vou pegar aqui também, eu acho que um azeite Porque eu achei esse azeite muito barato A R$ 2,99 E ele é 250 gramas mais É o que? Ah, nos patés? Está bem, então eu posso comprar um Corre um Corre de pimenta verde Corre outro E esse é do Porto? Não, esse é paté, suave De vinho licoroso E esse outro é? De cogumelo O que é isso? É, champiões Cimenta verde Dá igual, o que queiras Gente, eu não vou levar daqui Mas eu já levei Do outro supermercado Olha o preço do bacalhão R$ 2,99 Olha isso R$ 400 gramas Olha isso Achei cuscuz também aqui Ah, R$ 1,29 Gente, olha aquela bolacha Eu comia muito dessa bolacha quando eu era criança Vou lá para o último corredor Que é o corredor que eu não passei Que é o corredor dos cafés Vamos ver que café tem Bolacha do Brasil Vamos ver se tem algum Aí eu correi Essas bolachas Lá no outro supermercado Mais de morango Ah, ela triunfou Ah, aquele café que eu comprei lá Aqui custa R$ 4,29 Também tem de Portugal Angola E vamos ver aqui os cafés sonuros Vou levar um para provar A 1,80 é esse Gente, sabe o que eu achei bem engraçado aqui? Tudo é em bote de cristal Não é plástico Eles evitam muito as coisas de plástico Achei bem interessante isso Guaraná Eu comprei também Guaraná R$ 2,29 A garrafa de 2 litros Eu comprei Mas no outro supermercado É a cerveja É a cerveja 00 E olha que legal Esse garrafão de vinho Ele é o de 5 litros E custa R$ 7,49 R$ 7,5,99 Mesmo preço do outro Também levei Para a rége Desse daqui Olha que eu achei também Esse feijão frado A R$ 0,99 E aí que legal Como eles vendem as azeitonas Azeitona caseira R$ 3,28 E essas são Também a R$ 3,10 R$ 2,00 e pouquinho Mas estão sem água Olha aqui Olha os macetomates deles São tudo em garrafas E olha o preço R$ 1,69 E são tudo Não, esse aqui é plástico Mas o resto É tudo vidro Vidro, vidro, vidro Tudo de vidro Até essas daqui Molho de leitão Vinagreta Molho de pizza Nossa senhora Com molho de azeitona Olha o molho Da francesinha Olha o que encontrei